E semana que passa rápido, né? Quinta-feira já. Tudo bem com você? Boa tarde, obrigada pela sua companhia. E eu quero começar o programa de hoje mandando um beijo muito especial pra todo mundo que acompanha o SBT e você no campo, na fazenda, no sítio, na chácara. Sabe por quê? Porque hoje é o dia do agricultor. Então, parabéns e um beijo muito grande pra você, trabalhador do campo, e pra você também, dona de casa, que fica ligadinha aqui no programa todos os dias. Um beijo muito grande, viu? O SBT e você está ao vivo aqui, direto de São José do Rio Preto, pra toda a nossa região. E hoje nós vamos falar dos novos 30 anos. Sabe qual que é? É os 50. A chegada nos 50 anos equivale aos 30 anos lá do nosso passado. Esse é o nosso tema de hoje. E por que não, né? Dá uma reviravolta na vida aos 50 anos. Música Música E olha só, a gente viu aí as fotos, mulheres maravilhosas, né? E falando em foto, esse negócio de tirar selfie, né, gente? Como é difícil, né? A gente fica lá, a gente tira uma, duas, três, quatro, cinco, às vezes dez, pra conseguir chegar numa foto mais ou menos, né? Pois é, e já pensou você ser considerado a mulher ou o homem mais fotogênica do mundo? Pois é, o homem é aqui da nossa região. Ontem não deu tempo da gente colocar a reportagem, quero aproveitar e mandar um beijo aqui pra ele e pra todo mundo que apareceu nesse vídeo tão especial. Mas hoje a gente vai conhecer. Olha que bacana, hein? Aí, pra você, o homem mais fotogênico da história, veja. Oi, Mira, tudo bom? Aqui é o Breno Ruiz, olimpiense. Bom, Mira, acabei de ganhar o título de Mister Universo, Man Universo Fotogenia 2016, realizado em Punta Cana, um concurso, tá joia? E eu vou contar um pouquinho dessa minha trajetória pra vocês hoje. Música Eu vinha muito pra Olimpia, pegava muito circular pra vir pra Olimpia, pra ficar na casa da minha avó, no final de semana, porque eu fazia cursinho em Rio Preto. E numa dessas viagens pra rodoviária, um booker, que é um agenciador de modelo, me abordou na rodoviária, dizendo que eu tinha um perfil pra modelo, pra modelar, comercial, fazer revista. Música Surgiu, então, um convite pra me participar do Mister Goiás Universo 2015. Ao final desse concurso, eu acabei ganhando, muito contente, claro. Agora, nós temos o concurso que é o Man Universo 2016, que é o Mister Universo 2016, que é um concurso internacional, que foi realizado em Punta Cana, agora, dia 5 ou dia 15 de julho. Acabei recebendo um título muito importante pra mim, e um título único no Brasil, que é o título de Man Universo Fotogenia 2016, que condiz ao homem mais fotográfico do mundo. Bom, amiga, agora eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho dos meus trabalhos. Aqui estão eles, aqui ó, alguns trabalhos que eu faço de modelo, certo? Capa de revista, tá aqui. Alguns trabalhos de jeans, de roupa. Esse aqui é muito bacana, que eu gosto muito dele, certo? E o início de tudo isso foi aqui, ó, foi essa faixa aqui, foi quando eu conquistei o Mister Goiás 2015, tá certo? Após essa faixa aqui, como eu contei pra vocês, veio o convite pra ser o Man Universo Brasil 2016, no Rio Grande do Sul. Esse foi um convite, tá joia, que eu aceitei. E após esse convite, tudo mais, veio o concurso Man Universo 2016, agora em Punta Cana, onde eu recebi o título de melhor modelo fotográfico fotogênico de 2016. Aqui tá o troféu pra vocês verem aí um pouquinho mais dele. Eu fui descoberto numa das minhas viagens em 2009, vindo de Rio Preto pra Olímpia, na casa dos meus avós. Eu tô aqui com eles agora, o meu vô Nego, minha vó Bete, por parte de mãe, acho que tá ok, pessoal? Aqui a minha vó Inácia e meu vô Chiquinho, que é por parte de pai. Ele é um neto maravilhoso, menino humilde, porque ele chegou até onde ele tá hoje pela humildade dele. Tanto é que ele se dedicou, ele deixou de participar dessa vaidade, desses modelos, pra se dedicar aos estudos. Que eu sempre digo, precisa estudar. A gente precisa estudar, precisa ter um bom conhecimento, pra poder entrar nessa luta competitiva que o mundo está hoje. Bom, depois disso tudo, depois dessa declaração dos meus avós, pra mim, onde eu tô hoje, é por causa disso, é a minha base. Obrigado. E aí, Breno, que bonitinho. Família é tudo na vida da gente, não é verdade? Parabéns, viu? Sucesso pra você, que sua carreira deslanje cada vez mais, ok? Um grande beijo pra todo mundo. Desculpa, a gente não colocou a sua reportagem ontem, mas hoje tá aí no ar, prestigiando você e o seu trabalho, ok? E a gente começa o programa de hoje, que hoje eu estou aqui, rodeada de mulheres bonitas. Adoro o programa quando é assim, ó, todo mundo simpática, sorrisão. Olha só que bacana. Tô com a Lívia, ela é ginecologista. Tô também com a Tassiane, ela é psicóloga. Estou com a Fernanda e a Valéria, que são empresárias aqui do meu lado, pra contar e falar tudo sobre a vida aos 50 anos. E olha só que esses 50 aqui, viu, gente? Aqui ainda não, né? Aqui ainda não. Aqui ainda não, já falta um pouquinho. Mas daqui a pouco, daqui a pouco eu tô lá. Mas esses 50 aqui, viu? Olha, é exemplar, exemplar. Tomara que eu chegue aos 50 anos lindas e simpáticas, assim como são vocês, viu? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, boa tarde. Todo mundo fica falando, a vida começa aos 40 anos, a vida começa aos 40 anos, então eu vou começar a viver daqui um meizinho aí. Duas semanas eu começo a minha vida. Mas por que não viver aos 50 anos tudo que a gente tem vontade? Isso que a gente trouxe o tema aqui pro programa de hoje. Por quê? Porque aos 50 anos, eu já considero, vai, com quase 40, a maturidade é muito gostosa, né? Aos 50, eu creio que seja mais ainda. Mais ainda. Porque a gente tá belo, tá com saúde, tá com vontades e expectativas de vida que a gente consegue realizar. É isso mesmo? Vamos começar na parte psicológica da coisa. Uma mulher de 50 anos, ela realmente tem essa maturidade exposta e ela consegue realizar as coisas dela melhor do que uma mulher de 40? Sim, né? A literatura tem mostrado que a possibilidade de ter vivido, né? Ter experienciado todo o processo até os 50 anos, traz muita bagagem, né? E aí as escolhas ficam mais conscientes, os prazeres podem ser escolhidos, né? Consegue colocar realmente em prática o que quer? Consegue. Olha, é isso mesmo, meninas? Me contem, me contem, porque eu já quero chegar nos 50 preparada. Eu acho que é. Eu acho assim, os 50 anos é um marco muito importante na vida da mulher. Difícil até. Eu tenho, assim, conversado bastante, né? Com os meus pares, amigos, homens e mulheres, né? Os 50 anos, ele marca o final mesmo daquele último golinho de juventude. Então, é a hora que a gente começa a se desafiar, né? Pra poder vencer um pouco o tempo. E tudo que você faz nesse sentido é muito diferente de você ter 30 ou de você ter 40. Embora as suas habilidades não sejam tão grandes quanto as pessoas de 30 e 40, em termos energéticos e biológicos mesmo, né? A sua garra e a sua determinação é muito maior. Porque você tá naquele limite, né? Entre a juventude e a terceira idade. A terceira idade. E é onde você vai se desafiar pra falar, não, eu vou chegar num lugar diferente. Olha só que gostoso, né? A gente vai, passando os anos, a gente vai tentando se adaptar e tentando melhorar. Você, como ex-modelo, tem a vaidade ainda maior, né? Porque é uma vaidade que você trabalhou com isso, né? Exatamente. Você vai, é uma obrigação de ter que se cuidar sempre. Como que é encarar tudo isso aos 50, Val? Então, em relação à vaidade, a gente não sente, né? O passar do tempo. Eu não me, acho que ninguém aqui se sente com 50 anos, Fernanda, acho que não. Não. Existem alguns limites, assim, que você quer fazer alguma coisa, umas dorzinhas começam a aparecer, algumas novidades que você fala, bom, tem que ir no médico, tem... E aí, quando você se coloca numa situação, você ouve, geralmente, do médico, fala, olha, Valera, agora você tá com essa idade, que eu, nossa... Então, cara, deixa em relação a isso. Mas, assim, eu não me sinto limitada pra fazer o que eu tenho vontade de fazer. Eu falo que toda vez que eu faço aniversário, eu faço uma listinha do que eu não fiz por algum motivo, que me inibiu, por algum... Não fiz, enfim, não consegui atingir aquele objetivo. E coisas que eu quero melhorar, ou que eu tenho feito que eu não quero fazer mais. Então, eu sempre me obrigo a cada ano a melhorar um pouquinho em relação a tudo. A minha postura, o meu profissional, em relação à vida, as coisas que eu vejo, que eu não gosto. Então, eu procuro mudar em mim, pra não ser mais uma pessoa errando. Então, os anos vão passando na minha vida e eu vou fazendo deles degrauzinhos pra que eu possa melhorar cada vez mais. Então, eu não sinto o peso da minha idade ainda, assim, ainda, né? E como a Fernanda falou, se você... O que eu tô falando agora, se você faz a tua listinha e aí você depara com a idade, você fala, opa, então agora com a idade eu tenho que me limitar. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso, mas eu posso fazer tudo isso. É um universo. A gente pode fazer tanta coisa. Lógico. E a gente pode ser tão feliz e tem tanto recurso e tem tantas possibilidades. Então, eu acho que, assim, o não não existe por 50 anos. E pode fazer coisas que uma de 30, às vezes, não pode. Isso que é o melhor. Você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. Exatamente. Basta você querer, basta você levantar, ter positividade, falar, eu vou fazer o que vai me impedir o meu esforço, a minha vontade. Eu acho que é só isso. É só isso. Então... Tanto é que você teve a sua filha aos 48, que eu quero falar já, já. E é por isso que você tá aqui também, viu, Lívia? Porque eu quero saber tudo sobre a vida sexual e a vida hormonal da mulher, né? Nesse sobe e desce, que é a vida da gente, aos 50 anos. Mas antes, a Tati foi pras ruas e conversou com algumas mulheres de idades variadas para saber qual que é a expectativa delas chegando aos 50 anos. Vamos conferir. Cláudia Raia e Cindy Crawford. Mulheres que, além de lindas e famosas, têm em comum a idade. Elas têm mais de 50 anos. Mas agora vem a pergunta. O que será que as mulheres têm feito para chegar aos 50 anos? Tão bem quanto elas? É bom cuidar do corpo. Faz parte. A mulher gosta de se sentir bem, se sentir bonita. Você conhece alguma cinquentona assim, bem inteira? Minha mãe. Sério? Minha mãe é. Ela é cinquentona bem inteira. Dizemos que ela é sua musa inspiradora. É minha musa inspiradora. Ser diferente da minha mãe, da minha família, que são todas, têm obesidade e tudo mais. Você está se cuidando desde já? Sim. Faz dois anos que eu treino já, já emagreci bastante, pretendo emagrecer mais e manter. Não, eu só quero chegar com saúde, com o corpo tudo em cima, que hoje em dia os adolescentes estão cada vez mais, o brasileiro está cada vez mais obeso, né? Então eu quero manter a forma, chegar com bastante saúde. De saúde. Exatamente. Sua meta para os 50. Exatamente. Percebe que elas se cuidam mais para chegar aí nos 50 melhores? O que você percebe? Melhores, sim. Acho que elas se cuidam bastante para chegar nos 50 com qualidade de vida e um corpo bom, né? Bora, mulherada. Vamos se cuidar, né? Vocês duas. Tem problema falar a idade? Quantos anos você tem, Tassiana? Trinta. Trinta? E a tua expectativa para chegar nos 50? Como é que é? Como você imagina a Tassiana com 50? Tassiana com 50, boa pergunta. Eu quero chegar, sim, com qualidade de vida, né? Já pensando em algumas mudanças. E eu acho que pode ser o auge, tanto profissional, né? Que a carreira vem sendo construída, a gente vem entrando na vida adulta cada vez mais tarde, né? Na adultice. É verdade, né? Como mudou isso? Você também, Lívia? Como você se vê aos 50? Você está com quanto agora? Eu estou com 31 anos. Tá. Minha carreira está começando agora, né? E eu pretendo aos 50 estar consolidada na parte da minha carreira. E na parte física eu faço a minha parte. Eu sou casada com personal trainer, então eu não tenho nem desculpa para não me cuidar, né? Fica fácil. Aí não vale, né? Não vale, não vale. Dá licença um minutinho. Agora eu vou dar um recado para você que está em casa. E eu sei que você gosta de deixar a sua casa sempre nota 10 com tudo que tem de novidade no mercado. E claro, economizando bastante, né? Então, você já conhece a Giga? Gente, a Giga é a gigante de Rio Preto. E não só de Rio Preto, de Prudente de Araçatuba também, viu? E sempre tem uma oferta melhor do que a outra. E o Mário foi até lá conferir e traz para a gente. Giga, gigante da economia. Aqui você vai encontrar milhares de produtos para facilitar o seu dia a dia e liquidação anual aqui da Giga. Aproveita que tem descontos inacreditáveis. E a gente mostra para você esse conjunto de mantimento, cinco peças. Está saindo de R$ 39,99 por apenas R$ 29,99. E, ó, para o seu dia a dia render mais na hora de você estar na sua casa, minha amiga. Está aqui, ó, bacia 30 litros, só R$ 8,99. E não para por aí, não. Tem muito mais ofertas aqui na Giga, olha só. E nesse setor de utilidades plásticas e também de metais, você vai encontrar esse suporte para botijão e inox com rodízio. O preço dele era R$ 14,99. Foi para R$ 9,99 aqui na Giga, onde você pode parcelar suas compras no cartão de crédito. E ainda tem quatro endereços para você. Na José Foz, em Presidente Prudente. Na Anitta Garibal, em Araçatuba. Na Benadino, em São José do Rio Preto. E também na Voluntários de São Paulo, em São José do Rio Preto. Giga, liquidação anual. Não perca essa. Vem correndo para cá. É isso aí, Mário. Obrigada. Você viu, né? Sempre tem uma oferta melhor do que a outra na loja Giga. Então, ó, vale a pena você dar uma passadinha lá. A loja é enorme, tem muita variedade. É uma delícia comprar lá. Aproveita. Bom, SBT e você vai para um rápido intervalo. A gente volta já, já. Vamos falar da parte hormonal das mulheres de 50 anos. A gente já volta. E você que está sempre ligadinho aqui no SBT Interior, você é fã da novela Carrossel? Então, presta atenção, hein? Os 15 primeiros fãs que vierem até aqui, ó, até o SBT Interior em Rio Preto, vão ganhar ingressos para assistir ao filme Carrossel 2. Pois, gostou da ideia? Então, já vai. Já vai se trocando e vai ouvindo o que eu vou te falar. Para ganhar é simples. Primeiro, você tem que correr até aqui, tá? Vem aqui para o SBT Interior, que fica na rua Floriano Peixoto, 2233. Olha nós aí, ó. Floriano Peixoto, 2233. Bairro Boa Vista. Você vai sentar ali no banquinho. Olha que graça da praça é nossa. Vai tirar uma foto, ok? Tira uma foto lá, junto com o Carlos Alberto. Depois, você posta a foto no seu Facebook com a frase, eu quero assistir ao filme Carrossel 2 com o SBT Interior. Eu quero assistir ao filme Carrossel 2 com o SBT Interior. Aí, na fachada, você tira a foto. Posta. Depois, basta você entrar aqui na emissora, tá? Toca a campainha, entra, vai lá na recepção, chama a Bia e fala assim, ó, tirei a foto. Eu sou o ganhador? Então, para participar, basta você fazer tudo isso. Corre aqui para a TV nos horários das 8 às 11 da manhã e depois das 14 às 18 horas. Mas são só os 15 primeiros que vão ganhar. Então, aproveita e corre que vale a pena, hein? Tá muito legal o filme, você vai gostar. E agora, a gente vai continuar aqui falando de mulheres aos 50 anos. Mas antes, eu quero falar de vaidade, eu quero falar da loja Contramão que eu estou vestindo hoje. Olha só. Gostou do meu vestido? Ele é de viscose, super soltinho. E dá uma olhada aqui no braço, que gracinha. Esses recortes aqui, elas são super caprichosas. O tempo todo. Fica lá na Romeu Strassi, gente. Você vai lá, você vai ser muito bem atendido. Não vai encontrar só vestidinho, não. Tem terninho, tem calça, tem blusas lindas para todas as estações e para todas as ocasiões também. Então, vale muito a pena, viu? Dá uma passadinha lá que você vai gostar. Meninas, fase hormonal. Ai, 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 ai. A gente falou esses dias aí, né? Que as mulheres passam por uma verdadeira montanha russa durante a vida toda. Depois entram na menopausa. A hora que se livra da enxaqueca, se livra da menstruação, vem a menopausa. E aí, agora, e ter um filho aos 50 anos? Por isso você está aqui, viu, Lívia? Você vai conversar e tirar as dúvidas para a gente. Mas antes, eu quero mostrar isso. Uma mulher querer ter um filho aos 50 anos, né? Muitas mulheres acabam se casando mais tarde e entrando num segundo relacionamento. E aí vem o desejo de ter um filho. E por que não? Nós conversamos com um especialista em reprodução humana, que explicou certinho para a gente sobre doação de óvulos. Olha só que legal. Eu acabei de ficar sabendo aqui na clínica, através do doutor, que desde o ano passado, as mulheres com 50 anos agora podem fazer a fertilização. O que não era permitido antes pelo conselho, doutor? É, o Conselho Federal de Medicina lançou um parecer, anterior a esse último, que limitava a idade das mulheres aos 50 anos para poder engravidar. Em decorrência do aumento do risco da gestação para essas mulheres. Mas, como várias liminares tinham derrubado esse parecer do conselho, isso foi revisto, o Conselho Federal de Medicina reviu, e agora liberou que essas mulheres possam engravidar acima dos 50, desde que haja o aval do médico dessa paciente, e que tem que ter bom senso de ver que essa pessoa é saudável o suficiente para carregar uma gestação. Não tem uma hipertensão grave, não tem uma diabetes, não tem alguma patologia que vai aumentar muito o risco dela. Interessante, doutor. E com relação ao óvulo também, ele precisa ser doado, é isso? No Brasil não existe lei em reprodução ainda, como existe nos Estados Unidos, na Europa, que você doou, está doado e já tem lei. Então, o Conselho Federal, numa maneira de proteger a família, e principalmente a criança, no Brasil a doação tem que ser anônima, de regiões diferentes, e essa pessoa agora tem que estar fazendo o tratamento para engravidar. Doutor, agora uma pergunta, uma curiosidade. Quando a mulher entra no período da menopausa, geralmente nessa idade, a partir dos 48, 50, a mulher já entra. Não adianta mais tentar, ou é possível fazer, talvez, conseguir engravidar? Acabamos de ver um trabalho no Congresso Europeu, que é considerado o melhor congresso nosso, onde eles estão injetando célula-tronco na artéria ovariana de algumas mulheres na menopausa, e outras substâncias, que isso tudo é experimental, que essas mulheres têm voltado a menstruar, e tem alguns casos até de coleta de óvulo e formação de embriões. Então, acredito que no futuro a gente possa conseguir, de alguma maneira, através, talvez, de célula-tronco, folículos nessas mulheres, para que elas possam engravidar com a genética própria. Ou seja, no futuro existe uma esperança para que essas mulheres também tenham seus filhos? Sim, sem dúvida nenhuma, e eu acho que nós precisamos de uma legislação no Brasil, mais do que passando o tempo disso, que defina para a gente poder trabalhar de forma mais tranquila, como atuar na área de reprodução. Principalmente agora, que as mulheres trabalham, estudam e deixam para engravidar muito tarde, né, doutor? Sem dúvida. Isso é uma realidade brasileira, cada vez se tem menos filhos, e as pessoas estão esperando para se estabilizar financeiramente, para depois pensar em ter filho. É isso aí, que interessante, né? E Valéria, me conta, você teve a sua filha aos 48? Tive. E você fez algum tratamento? Como é que foi? Fiz um tratamento, fiz um tratamento, em semeinação, e até foi super consciente, assim, vamos tentar, eu e meu marido, surgiu essa ideia... É, por quê? Por quê? Vou começar do começo. Por quê? É a sua única filha? É a minha única filha. É a minha única filha. E eu casei tarde, né? Até eu fui, como eu te falei, eu vim com os degraus, e o casamento não era um... Prioridade. Não era prioridade. Prioridade é estabilização de madeira. Que legal. Que eu ainda estou... Não é que eu estou... E aí, eu conheci meu marido, e falamos em casamento, foi tudo muito rápido. Eu falo, quanto que é pra acontecer, né? É muito interessante. É sempre muito... Foi muito rápido. Aí, me casei, e começou a surgir essa sementinha, vamos ou não ter filhos, né? E eu... Filhos já era uma... Já vinha antes do casamento. Desculpa, mas ele tem quantos anos? Ele tem 40, ele é mais novo. E filhos já eram um sonho, assim, há uns 5 anos antes de eu engravidar, eu já vim com essa... Né, Fê? Até falava com a Fernanda. Ai, vou ter um filho. E aí... Ai, que legal. É, e sempre... Eu sempre tive um lado muito bacana em relação à adoção. Sempre. Eu acho que as pessoas têm que pensar em adoção, em adotar uma criança. Isso é genial. Sim. E ele também. Ele acha muito interessante a adoção. Então, começamos a conversar. Vamos ter um filho, Ivão? Deixa eu fazer uma parte. Que teve um momento que ela falou pra mim, assim, não vai ter jeito. Eu não vou realmente ter um relacionamento. E eu vou fazer uma produção independente. Eu falei assim, não vai fazer isso. Vai acontecer. Calma. Espera, né? A hora que você chegar no deadline, você... Olha que legal, né? Prioridade 1, o financeiro. Prioridade 2, o filho. Prioridade 3, o marido, né? Exato. Ainda bem que perdeu aí, né? São as novas mulheres. Elas estão assim mesmo. Eu tenho amigos que... Eu tenho mais amigos homens querendo casar. E as mulheres... Não, minhas amigas não querem casar. Elas querem se estabilizar. São outras necessidades, né? Outras prioridades. Mas aí o amor bateu a porta. Aí o amor bateu na porta. Aconteceu. Foi tudo lindo, maravilhoso. Aí bateu a vontade de ter um filho. Então, a conversa foi super tranquila. Legal. Vamos tentar? Vamos tentar. Tem o problema da minha idade. Vamos procurar um tratamento? Vamos procurar. Então, assim, super consciente. Vamos procurar o tratamento. Se der certo na primeira... Tá, era pra ser. Sem criar muita expectativa, a gente vai ter esse filho. Se não for, Valéria, vamos adotar. Ah, que legal. Vamos adotar. Vamos adotar um menininho. Um black powerzinho. Ó, mas você tá falando do jeito que eu tô falando que você ainda vai adotar. Eu falei... Eu tava aqui falando pra Fê. Falei, Fê, ai meu Deus. Será que... Porque filho, você tem no início, no meu caso, né? Eu tive no início, falei, gente, tá ótimo, né? Que trabalho, pelo amor de Deus. Não vou ter mais, não vou ter mais. Agora, quando ela tá com dois anos, ela tá naquela fase, é feia, já tem filhos, não sei vocês. Gente, eu tenho vontade de comer ela, assim, de coisa mais gostosa. Hoje, pra mim, é difícil sair pra trabalhar. A gente fez uma pauta de bebê esses dias, eu fiquei enlouquecida aqui. Ai, eles são muito gostosas, eles estão muito evoluídos, eles te ensinam o tempo todo, você aprende com eles o tempo todo. Então, já começou a vir uma sementinha de dor. Ó, ó. Bom que meu marido não tá assistindo, ele tá trabalhando, é ao vivo, ele não tá assistindo, mas já começou uma sementinha. Falei, gente, será que eu vou ter um segundo, não sei o que. Ó, que legal. A idade, sei lá, tudo. Mas talvez a adoção... Seja mais um... Parabéns, viu? Que legal. E aí, só completando. Aí veio essa ideia, falei, vamos tentar, se tiver, né? Vamos fazer um tratamento. Fizemos tudo, o que tinha que fazer, tudo certinho. E aí, mas não criei menor expectativa, fiquei super tranquila ali também. Nós estávamos numa mesa, reunido com alguns empresários, assim, tocou o telefone, a doutora da clínica falou, parabéns, mamãe. Eu fui escorregando pra aí debaixo da mesa. Ai, menina. Gente, tô grávida. Mesmo porque as tentativas são tantas, né? Eu escuto tanta gente falando que normalmente demora, né? Normalmente, sim. A gente foi muito abençoado, eu acho que era pra ser mesmo. Ela veio super saudável. Que linda. Minha gestação foi perfeita. Como ela chama? Eu gordei 9 quilos, ela ia se chamar Guilhermina. Guilhermina. É uma delícia, é uma delícia. Que gostoso. Parabéns, viu? Obrigada. Curti, curti. Você vê que legal, né? Como que funciona essa parte, como eu disse, né? Ela foi, assim, um ponto à parte, né? Exato. Eu acho que é um caso, as mulheres de 50 anos não te procuram pra engravidar. Pelo contrário, acho que talvez procuram pra tentar se encontrar na menopausa. Exato. Como que é a oscilação? Eu não tenho muito pedido no consultório de, ah, eu desejo engravidar, mas depois dos 45. Ah, é? É. As minhas pacientes, geralmente, vão chegando perto dos 35, já, ah, doutora, eu tô chegando numa fase que eu preciso engravidar, né? E eu costumo alertar, elas falam, sim, é uma fase boa, depois disso a gente começa a aumentar os riscos. Então, meio que a gente já vai encaminhando, orientando elas pra que elas não esperem tanto tempo, pra que não tenha tantas dificuldades. É claro que a gente tá com o caso da Valéria, que é um caso de sucesso, que, graças a Deus, correu tudo bem. Mas a gente sabe, por trabalhos científicos, que a gente tem muito mais chances de complicações. Tanto de abortamentos, restrição de crescimento intrauterino, como pra mãe, hipertensão gestacional, diabetes gestacional. Então, os riscos começam a se superar muito em relação ao benefício de ter um filho, né? Então, aí a gente precisa começar a colocar na balança. Por isso que as minhas pacientes, eu já vou adestrando pra que elas não precisem chegar a tanto tempo. É claro que tem vários fatores envolvidos, como a gente tá conversando aqui, né? Pra primeiro filho, o ideal é até que idade? É que seja até os 35. O primeiro filho. E o segundo? É, geralmente a gente fala assim, prole constituída aos 35 anos. Então, se você quer um filho, pode esperar até os 35. Se você pensa em 2, 3, vamos começar um pouquinho antes, né? Os 32, 33, pra que a gente chegue nos 35. Ai, por que essa idade 35? Isso não sou eu que tô falando. Isso é provado por estudos científicos, que mostram pra gente que essas taxas de complicação materno e fetal aumentam. Agora, quem chegou nos 50 e ainda quer ter o filho, pode fazer o que a Valéria fez. É o caminho certo. Isso. A gente tem como melhores opções aos 50 anos, se a paciente, claro que a paciente pode ter reservado os seus óvulos antes dos 40, e ela vai usar os seus próprios óvulos aos 50. Certo. Caso ela não tenha feito isso, ela pode participar da ovo doação, como foi feito, como foi falado pelo médico no link que a gente assistiu. Muito bem. É importante ser feliz aos 35, aos 40, aos 50. Com licença, pouquinho, meninas. Tenho mais um recado importante pra você que tá em casa, ó. Tá pensando em pegar o carro com a família? Ó, viajar? Tem que revisar, hein? Não vai viajar sem olhar o seu carro, pelo amor de Deus, né? Lá na B2 Pneus, você vai encontrar vários serviços. Tem alinhamento 3D, tem balanceamento, troca de olhos, freio, suspensão, limpeza do ar-condicionado, e é claro que tem uma oferta especial pra você dos pneus Dunlop. É a marca que inventou o pneu. Dá só uma olhada. Se o seu carro é aro 13, tem pneu Dunlop Tuning, a partir de 10 parcelas de R$ 15,90 a cada, ou R$ 159,00 a vista. Tem também o aro 14, a partir de 10 parcelas de R$ 21,50 a cada, ou R$ 215,00 a vista. Então, aproveita, corre já pra uma das lojas da B2 Pneus, faça a revisão do seu carro, aproveite as ofertas e viaje com mais tranquilidade. Tem loja em Aracatuba, que fica na Água API 1546, o telefone de lá é o 18-3607-7400. Aqui em São José do Rio Preto, tem loja na Badiba City, 2842, o telefone daqui é o 17-330-11030. B2 Pneus com você e por você. Então, aproveite as ofertas. E a gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais, que o programa tá bom demais. Vamos lá? Vamos realizar o sonho da casa própria? Que tal, hein? Você com o seu apartamento, com a sua casa. É, MRV chegando aqui no SBT e você. E é tudo de bom, né? Construir a nossa casa e ainda junto com a maior construtora do Brasil. Melhor ainda. Afinal de contas, só a MRV tem mais de 275 mil imóveis vendidos em todo o Brasil. Aqui em Rio Preto também. Um em cada 20 rio pretenses vive em um MRV. E só com ele você consegue comprar o seu apartamento de dois dormitórios, condomínio fechado, as crianças brincando com segurança, com laser completo. Olha que delícia, gente. E ainda pode escolher uma localização. Aquela que você mais gosta da cidade. Inclusive, se quiser, tem também MRV na região da Represa. Além das parcelas que cabem no bolso da gente, né? Você ainda pode levar um super desconto do projeto Minha Casa Minha Vida 3. Subsídios de até 26 mil reais. Então, não pode perder essa chance. Liga agora no 4004-9000. Garanta o seu MRV ou acesse mrv.com.br. Bora comprar o apartamento, né? Isso aí é gostoso realizar sonho, né, gente? A gente precisa disso, né? Emocionalmente é muito bom. Agora, a Fernanda tá aí quietinha. Mas a Fernanda tá quietinha. Mas ela tem um projeto de vida, gente. De deixar todo mundo babando. Me fala aí do 50 fit, Fernanda. Então, Mira. O 50 fit, ele nasceu exatamente no meio disso tudo que a gente falou agora, né? Chegando aos 50 anos. Percebendo que o tempo tava passando. Eu tenho três filhos. Três filhos já moços, né? Dois formados e uma na faculdade. Você começa a ter mais disponibilidade de tempo. E a cabeça começa a encher de minhoca, né? Aí, eu sempre tive uma vida muito ativa, profissionalmente falando. E a minha ligação com o esporte também vem desde a infância. Mas, eu decidi que nesse momento... Eu tava com 49 anos. Eu iria me desafiar através do esporte, que era uma coisa que eu gostava. E eu estava distante, a fazer um triatlon. Que era uma coisa impensável pra mim, em qualquer momento da minha vida. Eu sempre nadei. Em alguns momentos, eu andava... Já vinha andando de bicicleta. Não corria. Joguei vôlei na adolescência. Mas, assim, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer uma prova de triatlon. E aí, em parceria com uma amiga minha, nós decidimos fazer esses treinos juntos. Juntas. E nós decidimos treinar por um ano. Nesse um ano de treinamento, nós decidimos, diante da procura de muita gente, né? Vendo o nosso movimento, falar... Nossa, é muito legal o que vocês estão fazendo. A gente também quer... Nós decidimos escrever essa história, né? Desse um ano de treino. Num blog que se chama 50fit. É o 50fit.com.br. E na construção desse blog, vários projetos foram surgindo. Um deles é o Peregrinos de São José, que é um grupo pra atender justamente essa demanda de pessoas que nos procuravam, nos olhando aos 50 anos e falando como é que vocês estão dando conta de fazer isso. É o que eu tô pensando aqui. A gente já vinha... Eu quero fazer 40%. Antes da prova que a gente se inscreveu, a gente já vinha fazendo provas de bicicleta, provas de corrida, né? E aí surgiu os Peregrinos de São José, que é um grupo que começou aí com seis pessoas e hoje já tem mais de 180 pessoas que caminham com a gente aos sábados e domingos. Essa turma aí. Galerinha boa. E é sempre assim, caminhadas ao ar livre, procurando os nossos mananciais, florestas e matas que tem aqui em volta. A gente anda por meio de fazendas, na média de seis a doze, até vinte quilômetros por dia, tanto no sábado quanto no domingo. E a Fernanda, antes e agora? É, então. E aí com essa história toda, chegamos no nosso objetivo, que era fazer uma prova de triatlon. Tá aqui os meus troféus, né? É, eu tô orgulhosa. Nesse um ano já foram três, quatro provas de triatlon, sendo que em duas eu fui vice-campeã. É uma coisa bastante difícil pra gente fazer, não é um projeto fácil, mas não é impossível, né? Você precisa de muita determinação, garra, vencer a preguiça, sair dessa inércia que a gente se coloca, né? De falar, ah, não, isso não é pra mim. Não, você, como a Val falou, né? Você pode qualquer coisa desde que você se dedique. Sensacional. Depois dessas conquistas, eu decidi que eu queria fazer uma travessia marítima. Ai, ai, ai. Que era uma coisa, assim, que eu sempre olhei, desde criança eu via aquelas revistas, National Geographic, e tinha aqueles caras malucos, né, que faziam travessias no Canal da Mancha. Eu falava, nossa, um dia eu quero fazer isso. E eu decidi que eu ia, mais um desafio, isso foi agora, né, faz alguns meses. E eu parti pra minha primeira travessia marítima. Você foi? Foi sensacional. Também ganhei uma medalha. Opa! Tá aqui, foi a volta do Parcel, que foi em Juqueí. Eram, eram pra ser 750 metros, dentro, em mar aberto, né, que é muito difícil de nadar em mar aberto, porque você tem as correntezas, as ondas, água salgada. E nem sempre essa distância, ela se concretiza, né, normalmente é muito maior. Acabaram sendo 1.300 metros. Uau! Muita coisa. E foi muito divertido, eu tava um dia lindo, eu adorei. Sensacional. E essa mudança de vida, ela traz, nossa, inúmeros benefícios, né, de qualidade de vida. O humor melhora muito, né, a sua disposição, assim, eu tava numa fase bem assim, não tava afim de fazer mais nada, né, bem desanimada. Não tava depressiva, mas eu não tinha... Tava desmotivado. Pra fazer as coisas, né. Hoje eu consigo, assim, concluir muitas tarefas. Vai ter mais um neném, então. Continuo fazendo os treinos. Não, neném não, nem. Fora isso, né, assim, toda a parte que a gente tava falando, né, dos hormônios, né, eu já vinha sentindo pele super ressecada, e essa montanha russa mesmo, né, eu tô muito longe de pensar numa reposição hormonal. Eu tenho uma irmã que tem praticamente a mesma idade que eu, nós temos um ano certinho de diferença, ela já vem fazendo reposição hormonal há mais tempo, tem um pouco de sobrepeso. Então, assim, eu emagreci, eu tonifiquei, a minha disposição aumentou pras coisas, né, e eu me sinto com 30 anos. Eu não me sinto com 50, né. É, esse vício que você tem, essa jovialidade, eu penso que a atividade física, e ela não pode ser aquela atividade física que você, ah, eu vou na academia duas vezes por semana e tá tudo ok. Não, você tem que desafiar os seus limites, né, a musculação pra gente, pras mulheres principalmente, né, a musculação é o, é a caixinha de remédio que você vai deixar de comprar todo mês na farmácia, né, então a musculação é diária, é todo dia. E as atividades aeróbicas, elas têm que ser sim intensas, lógico que dentro do limite da capacidade de cada um, mas o nosso corpo é muito inteligente, né, a hora que você chega aqui, ele fala, dá mais um golinho, né, aí você vai, e é isso que os atletas fazem, né, eles se desafiam. Parabéns, Fernanda, que legal. A todo instante. E assim que tem que ser pra tudo na vida da gente, né, não só pra isso. Agora, a diferença, né, nem todo mundo tem esse pique, esse start que ela teve. Qual que é a diferença da mulher de 50 anos de ontem e pra de hoje? A mulher de 50 anos, a de ontem e a de hoje, é muito diferente, porque a minha avó com 50 anos é diferente da minha mãe com 50 anos, né. A minha mãe com 50 anos, ela começou a pegar toda esta mudança de novos papéis que a mulher começou a assumir na sociedade, né. Ela não necessariamente tinha que cuidar só da casa ou do marido, ela podia sair pra trabalhar se ela quisesse, né. Cuidar da parte profissional, ganhar o seu dinheiro e ter a sua independência. Então, assim, é diferente, mas a gente tem que falar também que a diferença entre as mulheres de 50 anos hoje, uma mulher de 50 anos no estado de São Paulo é diferente de uma mulher de 50 anos que mora num estado muito pobre do Nordeste. Sim. Né, então acho que a gente tem que pensar... A vida que ela teve. Exatamente. Em todas essas diferenças que são culturais, regionais, né, e individuais também, porque a pessoa com 50 anos, a mulher com 50 anos, ela tem a liberdade de escolha, né. É muito legal a gente pensar na questão da vaidade, é muito importante a gente pensar na questão da saúde, mas a mulher, ela tem que ter a escolha de, por exemplo, se ela quiser ter o cabelo grisalho, ela pode escolher ter o cabelo grisalho, né. Se a gente olha nas propagandas de banco, o homem grisalho é bem visto, né, ele é bonito, a mulher tem que estar loira pra estar do lado dele, né, ela pode ter a escolha dela. Eu acho que isso que é importante que a Valéria falou, que são as possibilidades, né, se permitir escolher e se cuidar durante a vida toda, em todos os aspectos, porque a gente vê uma corrida desenfreada, os consultórios médicos pra fazer cirurgias plásticas, e assim, nenhum bisturi vai corrigir uma alma que foi negligenciada uma vida inteira. Certíssimo, que lindo, é isso aí mesmo, exatamente. A gente tá aqui, eu tô conversando com elas, assim, com dor no coração, porque você não tem ideia do tanto de assunto que ainda tem pra gente falar aqui. Eu queria, e infelizmente a gente já terminou, né, a história de vida de vocês duas é sensacional, eu só tenho que agradecer e parabenizar, saúde pra sua filha, que delícia, que delícia, parabéns, sucesso, você vai aí cruzar muito ainda, muitos oceanos aí. Vem caminhar com a gente. Eu vou tentar, vou tentar. E vocês duas também, obrigada. A Lívia tá falando que tem muito tratamento hormonal, gente, pra ser feito, tem muita modernidade. Nós vamos precisar fazer outro programa, porque tem muita coisa pra ser falada ainda. Exatamente, depois de tempo a gente grava um videozinho e coloca no nosso Face, e a gente responde, tem muita pergunta no WhatsApp também, eu sei que você de 50 que tá em casa, quer saber um monte de coisa, então a gente depois grava um videozinho e coloca no nosso Facebook pra tirar todas as dúvidas, tá bom? Meninas, obrigada por terem vindo. Eu posso só falar do nosso evento da Unesp? Ah, claro, eu tava esquecendo, pode falar. Então, no mês de outubro, né, o mês da campanha contra o câncer de mama, a gente tá desenvolvendo um evento na Unesp pra tratar das questões da mulher, em geral, não só do câncer de mama. Então, aquelas que tiverem interesse em participar, vai ser o mês de outubro todo, entrem no site do IBILS, aqui da Unesp, que a programação vai tá lá. Perfeito, e um pouquinho antes você me fala, a gente coloca aqui no programa também, pra convidar o mundo. Obrigada. E tentando com a oportunidade de esporte, lembrando que em setembro nós temos uma corrida, Hunter Gloss, eu sou uma das patrocinadoras e a gente tá buscando ali a atividade física com a qualidade de vida na mulher. São só mulheres participantes e eu conto com a presença de todas pra incentivar a prevenção do câncer de mama, a prevenção de doença sexualmente transmissível e qualidade de vida, né? E avisa que a gente vai lá fazer a cobertura. Perfeito. Fechado? Combinado? Combinado. A gente vai pra animar todo mundo, a gente faz o convite antes e depois vai lá e faz a cobertura. Ótimo. Meninas, obrigada por vocês terem vindo. Obrigada a você. Obrigada. Sucesso na vida de vocês. Obrigada. Eu vou lhe dar mais um recadinho. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a você. E olha, vamos agitar as férias escolares, tá acabando, né gente? Acho que é a última semana aí, né? Iguatemi Rio Preto realiza em parceria com a Faber Castel o projeto Férias Pixeladas. Olha, uma atração que vai mexer com a imaginação de crianças e adultos por meio da pintura. Veja só. O Espaço Cultural Iguatemi, localizado no piso superior do shopping, se transformou em um verdadeiro ateliê. Tudo para inspirar os pintores mirins. No local, os jovens artistas vão poder pintar os pixpapers, papéis quadriculados com diversas figuras ilustrativas e até quadros com temas alegres e divertidos como animais, príncipes e princesas. Os desenhos vão surgindo de quadradinho em quadradinho a cada pixelada. Para os clientes que adquirirem produtos Faber Castel nas lojas Calunga, lojas americanas e livraria Leitura do Iguatemi Rio Preto, no valor ou acima de R$ 20,00 e apresentarem o cupom fiscal para o cadastro, ganharão de brinde um estojo de canetinha Vai e Vem 6 cores. Vá conferir e soltar a imaginação porque realmente vale a pena. Iguatemi São José do Rio Preto pensando nas crianças, então aproveite. E olha, você de casa não saia daí porque a gente já volta. Sabe o que eu vou falar no próximo bloco? Sobre o Botox. Você está com vontade de colocar Botox? Quer tirar dúvida? Quadro Viva Bonita e também um cabide bem legal para você pendurar os seus pincéis de maquiagem depois que você higienizar. Ok? Então não saia daí. Todo dia eu falo do amor para você e eu falo que nós somos pessoas apaixonadas e você vai ser mais apaixonado ainda, gente. A Pai de Birigui vai realizar o 24º Leilão Beneficiente para arrecadar fundos para manter a entidade. Será agora no próximo dia 31, domingo, a partir das 10 horas. Domingo agora. O convite custa R$ 50,00 e será realizado na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Agora, você que quer ajudar um pouco mais, você pode fazer uma doação de gado para venda no leilão ou então depósitos em dinheiro nesta conta que você está vendo aqui no nosso vídeo. Pode saber mais desse grande leilão acessando a paibirigui.com. E você pode ser dono de itens preciosos, eu vou te mostrar. Você gosta do rei, do Roberto Carlos? Então dá uma olhada nesse lindo Collections Book que tem toda a trajetória do rei. Gente, é completíssimo, lindo. Vem com uma luva branca para você manusear. Coisa mais linda. E também, junto com isso, tem um box, uma caixa belíssima com a coletânea de CDs e DVDs, inclusive com um deles autografado pelo rei. Gostou? E vários violões autografados também. Olha só a nossa rainha aí, Ivete Sangalo. Tem também o violão autografado do Embaixador das Apais, que é o Daniel. Olha que bonitão, hein? E também tem o violão do Wesley Safadão, autografado para você. Então seja também um apaixonado, entre agora a paibirigui.com na aba leilões e dê o seu lance. Lembrando, hein? Amanhã, programa super especial, a nossa Liga do Bem, toda reunida, o SBT Interior, duas horas ao vivo para você, a partir das 11 horas da manhã. Eu, Marcelo Casagrande, todos os apresentadores do SBT Interior reunidos em prol da Pai Birigui e a gente conta com a sua participação, ok? Então tá combinado, amanhã é mais cedo. A partir das 11 eu já tô aqui junto com o Marcelo, tá bom? E agora a gente vai para o nosso quadro Viva Bonita. Você tá pensando em fazer Botox? Você tem dúvida de Botox? Sabe se é legal, se não é? E também a gente mostrou semana passada como higienizar os pincéis, não é verdade? Hoje você vai aprender a fazer um cabide para você pendurar esses pincéis muito charmosos. Agora começa o nosso quadro Viva Bonita. No programa de hoje nós vamos falar sobre Botox. Quem vai falar sobre dúvidas, verdades, mitos e tudo mais é a doutora Larissa. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Quando a gente falava de Botox antigamente, todo mundo já tem... Vinha aquela imagem de um rosto que nem se mexia, né? Hoje em dia, como é que funciona o Botox? Hoje em dia o que tá na moda é o natural. As pessoas elas procuram os tratamentos estéticos pra alguém olhar pra ela, saber que ela tá mais nova, mas não saber o que ela fez. Adoro. É isso que a maioria dos pacientes procura. A aplicação de toxina, apesar de ser muito antiga, vem surgindo novidades pra tratamento de algumas disfunções. Eu preciso ter medo de aplicar um Botox em excesso, quantidade, vai? As pessoas falam muito de quantidade mesmo. Ai, foi muito Botox ou foi pouco Botox. Isso faz diferença na hora da aplicação? Se eu aplicar um monte, eu vou ficar assim, paralisada? Se a aplicação é em excesso, tende a ficar artificial. Tende a relaxar mais a musculatura e ficar mais puxada. O efeito do Botox é imediato? O efeito do Botox depois da aplicação, ele demora em torno de 10 a 15 dias pra fazer o relaxamento da musculatura. Eu vi um negócio que eu achei muito interessante, que foi utilizar o Botox pra acne. Existe mesmo? Existe. Funciona? Sim. É bacana? O Botox pra acne, ele é uma das novidades no tratamento com a toxina. Mas não são pra todos os tipos de acne que ele surte efeito. São pessoas que tem acne por conta da pele oleosa. Então a gente identifica os pontos da pele que essa pessoa tem oleosidade e a gente faz a aplicação da toxina. Só que não é uma aplicação no músculo intramuscular, é uma aplicação intradérmica. Então a gente vai estar bloqueando que a pele produza esse sebo. Sendo assim, diminui. E aí não corre isso, por exemplo, pra pessoa ficar com a pele seca demais? Não. A gente tem que aplicar na quantidade certa, né? Por isso que tem que ser sempre um profissional habilitado pra fazer a aplicação. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar pra vocês a aplicação de Botox numa pessoa velha, no caso eu, e numa jovem, no caso ela. Se alguém tiver mais dúvidas, gente, sobre o Botox, a gente pode fazer um novo bate-papo aqui. É só vocês mandarem as perguntas pra esse endereço que tá aparecendo aí embaixo. E aí a gente monta um novo bate-bola aqui com a doutora Larissa. Vamos lá? Vamos lá? Na semana passada eu falei sobre higienização de pincéis. E o cabide que eu usei pra pendurar esses pincéis gerou bastante curiosidade. Então hoje eu vou ensinar a vocês como faz esse cabide. O que a gente vai precisar? Fita dupla face, daquelas mais gordinhas, que parecem uma almofadinha. Aqueles separadores de dedo, pra quando a gente esmalta as unhas do pé, a manicure coloca. Uma tesoura e um cabide. Só. Então o que eu faço? Eu vou cortar a fita dupla face. E vou colocá-la aqui no cabide. E em cima dessa fita eu vou pegar o separador. Gente, é importante, o separador não pode ser de espuma, tá? Ele tem que ser de EVA. E isso vocês podem fazer dos dois lados do cabide. Porque como ele vai ficar pendurado, pode ser dos dois lados. Bom gente, vocês viram como é fácil, como é prático fazer esse cabide. E dá pra fazer vários. Se você tem bastante pincel, faça cabide o suficiente pra deixar seus pincéis secarem da maneira correta. Olha o que a gente usou na semana passada. Pra quem não viu, olha como fica super prático. E isso aqui você pode pendurar no varal, pode pendurar dentro do seu banheiro e deixar seu pincel secar da maneira correta. Depois de algumas picadinhas, estamos aqui pra encerrar com vocês. E daqui umas duas semanas, mais ou menos, provavelmente vocês já vão ver todo o nosso frescor aparecendo. Até semana que vem, pessoal. Gente, olha esse macacão da culote. Vou dar uma voltinha pra vocês verem. Amo essa manga, amo essa cor, amo o macacão. Tá tudo de bom isso aqui. Eu amei essa combinação da saia verde com a blusa estampada, o colar quebrando, amei. Ficou muito lindo. Enfim, tá tudo lindo. Fala a verdade, gente. Esse quadro é bonito demais, não é? Toda vez essas meninas arrasam. Nossa, cada look, cada dica especial pra gente, né? Tem que aproveitar mesmo, viu? E olha, quero dar um recado finalzinho aqui. Hoje a gente falou, né? A respeito das mulheres de 50 anos. Mas ficou faltando muita coisa. Então você vai fazer o seguinte, ó. O SBT e você vai continuar na internet, na nossa página do Facebook. Eu vou gravar um vídeo aqui com elas a respeito de libido, a respeito de hormônio, a respeito de tratamentos. E a respeito também da aceitação sem cobrança aos 50 anos. Belezinha? Então você entra lá no SBT e você, que daqui a pouco a entrevista tá lá na íntegra pra você. Ok? Um beijo pra você de 30, pra você de 40, pra você de 50, pra você de 10, de 8, de 5, ó. Pra todo mundo que tá ligadinho no SBT e você. Fica com Deus. Juízo na cachola. É claro que amanhã tem mais SBT e você. E amanhã, não esqueça, é programa especial. A partir das 11 horas estaremos aqui, unidos em prol da Pai de Birigui, eu, Marcelo Casagrande e todo o SBT interior numa legião do bem. E eu quero a sua participação, ok? Um beijo grande. Fica com Deus. Tchau, tchau.